E olha só, gente, neste sábado, às 7 da noite, você acompanha o CondeCast, um bate-papo especial com o advogado Lécio Machado sobre golpes e fraudes em documentos. Confira um trechinho. Todo dia é um golpe novo. Se você não estiver atento, você cai no golpe e nem sabe que caiu. Exato. E agora, com o uso da inteligência artificial, os golpes estão mais elaborados. Por exemplo, esses dias, passou na minha rede social uma imagem com voz, movimento de boca do Neymar, oferecendo um determinado serviço. E a pessoa diz atenta, ela vai, olha, é o Neymar, então essa propaganda é verdadeira. Mas, de fato, era já um ambiente de inteligência artificial ali, que criou ali uma imagem com som, com voz dele que nós conhecemos, para vender algo que era fraudulento. O CondeCast tem a parceria da Medicênior Plano de Saúde, especializado para a terceira idade. IGR Odontologia. A saúde do seu corpo começa pela boca.